E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Eu sou a Melissa Belmiro, consultora financeira na Empreender Dinheiro e esse é o canal Consultoria Financeira repleto de dicas pra você que pensa em se tornar um consultor ou consultora ou que já é um educador financeiro. No vídeo de hoje eu vou te dar as dicas pra você gravar o teu primeiro curso ou gravar os teus cursos se você já tem eles lançados no mercado. Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita pra fazer isso agora, tá? E ativa o sininho, assim o YouTube vai te notificar sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Bora pro vídeo. Pra começar, vamos falar sobre elaboração do curso e conteúdo, que é uma etapa super importante quando você vai pensar nesse tipo de gravação, né? O curso, ele traz uma entrega de conteúdo que precisa ser relevante pra que o teu cliente não só avalie bem o teu material, mas ele possa comprar outras soluções suas. Por quê? Ele compra o primeiro curso seu, confia no teu trabalho e não recebe a entrega correspondente, ele não só vai devolver o curso, mas ele também pode falar mal desse curso pra outras pessoas e não comprar mais nada com você. Então, ó, parece uma escadinha, né? De coisas que podem acontecer. Então, eu recomendo pra você que a tua entrega e essa parte do conteúdo seja feita uma boa curadoria e que você consiga entregar uma entrega relevante, né? E aí eu tenho uma dica pra você. Nós temos um curso aqui chamado Comece Rápido que traz toda essa etapa de conteúdo já pronta pra você copiar. Não é copiar o vídeo, exatamente, mas é você copiar o curso inteiro mesmo e trazer pra tua plataforma, fazer com que você possa gravar esse curso com muito mais rapidez, tá? Teu cliente compra você, é claro, mas você vai poder ter todo esse briefing já feito. É só acessar aqui o link na descrição desse vídeo, tá? Mas voltando pro conteúdo, então pense muito bem o que é que você vai falar, qual que é a entrega. Isso vai ser dividido em quantas aulas, né? Eu tenho um teleprompter que eu posso, por exemplo, ler um pouco, eu posso colocar numa cartolina, eu posso colocar em algum lugar que eu possa ter ideia ali dos tópicos que eu vou gravar, né? Pra que eu não esqueça de falar nada que é importante. Então são coisas que você pode pensar na etapa de conteúdo e na disponibilização disso. Faça uma entrega relevante. E aí você tem as distribuições. Um curso mais simples e mais barato, ele é um curso que, primeiro, ele precisa ser menor pra que as pessoas assistam mais rápido, né? E tenha uma entrega, um efeito UAU mais rapidamente. E também pode ser um curso mais robusto, mais caro, com uma entrega mais relevante, que você vai demorar um pouco mais pra gravar, pra editar, mas que com certeza vai ser um curso mais premium, que você vai poder cobrar mais sobre isso. Então pense na etapa de conteúdo, o que é que você quer que o teu cliente faça, o que ele aprenda em cada módulo e em cada etapa. O segundo ponto super importante é você pensar a todo momento sobre como é que vai funcionar essa gravação, essa edição, toda a parte técnica de um curso, né? Que você vai ter um trabalho uma primeira vez, mas depois que tiver gravado e editado, aquilo vira um ativo seu, um material seu. Pra isso, se você não tem capacidade técnica pra fazer, ou se você não tem o tempo disponível pra fazer, delegue, né? Não adianta você querer cobrir tudo, né? Fazer de tudo e não conseguir entregar o teu curso a tempo, né? Do que você quer disponibilizar pro mercado. Então você pode alugar equipamentos, ao invés de comprar se você não tem um volume de gravação que justifique, né? A compra dos equipamentos de câmera, de microfone. Você pode convidar uma equipe, você pode contratar uma equipe, trazendo tanto participação no teu curso, quanto também dando um valor fixo pra essa equipe, né? O que te cobrar, se for um valor justo. E claro, teste, né? A edição antes, teste como que é o trabalho dessa equipe antes, pra que esteja conectado com aquilo que você quer disponibilizar. Pensando com preciosismo na edição, no cenário, no equipamento que você vai utilizar, com certeza você vai oferecer uma qualidade de curso muito melhor pras pessoas. Eu canso de ver cursos que estão disponíveis nas plataformas, que são feitos de qualquer jeito, com áudio ruim, com vídeo ruim. Gente, qual que é a chance desse cliente, desse aluno, comprar um curso contigo de novo se ele tem uma experiência como essa, né? Então além do preciosismo no conteúdo, você tem que pensar muito no cenário, no áudio, na qualidade da filmagem que você vai oferecer. Próxima dica super importante, qual que é a plataforma que você vai vender e hospedar esse curso, tá? Por quê? Se você coloca numa plataforma ruim, que não oferece uma boa usabilidade, que as pessoas não conseguem acessar com tranquilidade, que não seja uma plataforma que oferece segurança nas transações, você vai ter um volume de vendas baixo que não justifica. E você também vai ter problemas, né, pra atender esse cliente, pra oferecer suporte. Por quê? Porque não tá funcionando, a pessoa compra o curso e não consegue assistir, não consegue acessar, não consegue ter suporte. Então, gente, olha como existem etapas, não é só gravar e disponibilizar lá, certo? Então quais são as melhores plataformas? Hoje no mercado nós temos o Hotmart, o Edu, isso não é um vídeo patrocinado, mas são as plataformas que a gente busca aqui utilizar na Empreender Dinheiro e busca trazer qualidade pra entrega dos nossos cursos, dos nossos conteúdos. Então verifique como é que faz o upload corretamente, né, pra que você ofereça a melhor experiência realmente para os teus clientes. Acoplar bônus e coisas extras no teu curso também ajuda muito a causar esse efeito UAU pros teus clientes, pros teus alunos. Então, material complementar, resumo das aulas, se tiver alguma planilha, disponibilizar uma planilha, algum tipo de PowerPoint, coisas visuais, né, quando o teu curso ele traz vários apelos visuais. E mesmo que as pessoas acessem pouco, mas que tá lá disponível, que elas sabem, né, que elas vão receber aquele bônus, alguns, alguma live, alguma coisa que você vai oferecer no lançamento desse curso. Tudo isso ajuda, né, na hora de você reter essas pessoas e causar esse efeito UAU. Quanto mais materiais, mais você mostra, né, de qualidade, é claro, mais você mostra que você se importou e que você quer entregar o melhor pra esse cliente na ponta, certo? Por último, mas não menos importante, essa dica que vale ouro, então por isso que eu peço pra você, aproveita pra deixar o teu like aqui, tá, nesse vídeo, assim o YouTube vai distribuindo o nosso trabalho pra mais pessoas e, claro, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem se interessar sobre esse assunto também, sobre gravação de curso, certo? A última dica é, evite ter todo o trabalho antes de testar essa demanda, né, muitas pessoas passam horas e horas a fio gravando o curso, preparando o material e não testou, não fez uma enquete com a audiência, não perguntou se as pessoas têm interesse sobre esse tema, não fez alguma pesquisa de mercado pra ver se já tem um curso muito semelhante ao que você tá querendo disponibilizar, né, pra que você resolva uma dor específica, porque é isso que as pessoas compram, tá certo? Eu espero que você tenha absorvido essas dicas, que tudo isso te ajude a gravar o teu curso, seja o teu primeiro curso ou os demais cursos, que você possa clicar aqui, tá, não esquece, a gente tem o Comece Rápido disponível por um valor assim, bem baixo, pra que você possa copiar o conteúdo e já fazer o teu curso começar a rodar no mercado. Se você gostou, aproveita pra compartilhar esse vídeo com outras pessoas e a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui do canal Consultoria Financeira, combinado? Um abraço, até lá!